A litíase renal, ou mais conhecida como pedra nos rins, foi o tema principal da 12ª edição do simpósio. Durante quatro dias foram discutidos avanços em relação à doença, que atinge de 5 a 15% da população mundial. Alguns estudos apresentados comprovaram, por exemplo, que pacientes com histórico de cálculo renal correm mais risco de desenvolver diabetes e problemas cardíacos, como infarto e hipertensão arterial. Houve lançamento aqui de várias novidades no tratamento dos cálculos renais. Houve discussões extremamente importantes na prevenção desses cálculos. Então, o resultado final foi extremamente importante.